Aplausos Passamos no transprovações Perdimos força nas tentações Declaramos Tu és Senhor Enfermidades, perda e dor Pedimos cura o Consolador Declaramos Tu és Senhor O Vencedor O Vencedor Jesus Cristo morreu Mas ressuscitou E vive em nós Nós resistimos à escuridão Nos levantamos nesta nação Declaramos Tu és Senhor Atravessamos opressões Nos pazes fortes Nas aflições Declaramos Tu és Senhor Vencedor O Vencedor O Vencedor Jesus Cristo morreu Mas ressuscitou E vive em nós O Vencedor O Vencedor Estou do lado do Rei Senhor Salvador Ele eu sou Ele eu sou O Vencedor Oh 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 Na cruz salvaste o pecador Declaramos teu louvor O vencedor O vencedor Jesus Cristo morreu Mas ressuscitou E vive em nós O vencedor O vencedor Estou do lado do rei Senhor salvador Nele eu sou O vencedor Aleluia O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor